Tenho sede de Ti Tenho fome da Tua presença Tu és o meu sustento Tua palavra, meu alimento Tenho sede de Ti Tenho fome da Tua presença Tu és o meu sustento Tua palavra, meu alimento Preciso do Teu amor Vou mergulhar nas águas do Espírito Quero beber dos Teus rios E saciar a sede Da minha alma Vou mergulhar nas águas do Espírito Quero beber dos Teus rios E saciar a sede Da minha alma Quero ir mais fundo, Senhor Deixa o Teu rio me levar Quero ir mais fundo, Senhor Deixa o Teu rio me levar Vem, Senhor, frutificar O deserto O deserto da minha alma Por onde esse rio passar Tudo vai mudar Preciso do Teu perdão Vou mergulhar nas águas do Espírito Quero beber dos Teus rios E saciar a sede Vou mergulhar nas águas do Espírito Quero beber dos Teus rios E saciar a sede Da minha alma Quero ir mais fundo, Senhor Deixa o Teu rio me levar Quero ir mais fundo, Senhor Deixa o Teu rio me levar Vem, Senhor, frutificar Vem, Senhor, frutificar Vem, Senhor, frutificar O deserto da minha alma Por onde esse rio passar Tudo vai mudar Preciso do Teu perdão Vou mergulhar nas águas do Espírito Quero beber dos Teus rios Vou mergulhar nas águas do Espírito Vou mergulhar nas águas do Espírito Quero beber dos Teus rios E saciar a sede Da minha alma Quero ir mais fundo, Senhor Quero ir mais fundo, Senhor Deixa o Teu rio me levar Deixa o Teu rio me levar E assim, eu vou 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 me levar